Salve galera, beleza? Você acha que o Oscar é uma premiação justa ou injusta? Vem comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Todo mundo conhece o Oscar, né? A gente sabe que é a maior premiação do cinema estadunidense, é muito famoso ao longo dos anos, já tem quase 100 anos dessa premiação, onde as celebridades se reúnem, né? Tapete Vermelho, toda aquela coisa de gala, mas não necessariamente significa que os melhores filmes vão ser premiados lá, né? A gente sabe que o Oscar, ele também tem toda uma atmosfera de uma campanha política, porque eles fazem campanhas que duram meses, né? Até chegar no dia das indicações e futuramente a entrega da estatueta. E a gente sabe que essas campanhas também custam dinheiro. Não é tão simples ganhar um Oscar, né? Não é só fazer um trabalho excelente que vai te garantir essa estatueta. Por muitas vezes, o fato da campanha em si acaba pesando mais do que a própria obra, visto que muitos votantes, eles escolhem filmes ou performances de pessoas que eles já conhecem ou de que eles já tiveram algum contato, sem necessariamente terem assistido, né? Todos os candidatos. Bom, e aí, ao longo dos anos, a gente poderia passar por várias injustiças já do Oscar, né? A gente teria muitos casos pra apontar, até mesmo com os brasileiros, né? Teve vários filmes brasileiros que eram excelentes e não foram nem indicados. Quando o Brasil foi indicado também, nunca teve muita sorte. A gente teve o caso da Fernanda Montenegro, né? Que acabou perdendo. O Carlinhos Brown, que foi com a música do filme Rio e perdeu da música dos Muppets. Olha só, dos Muppets. A gente vê umas bizarrices, né? No Oscar. Mas nesse vídeo específico, eu quero focar em três anos que o Oscar teve algumas escolhas, no mínimo, questionáveis. Mas eu diria que foram meio absurdas, assim. Algumas foram insanas. E a gente vai passar aqui, um por um, do Oscar 2019, 2021 e 2022. Eu escolhi anos próximos aqui, pulando 2020, porque o Oscar 2020 foi um caso raro, né? Que os prêmios saíram para os filmes certos, né? Foi o Oscar que o Parasita ganhou quatro prêmios, que ganhou o melhor filme, melhor direção. Mas vamos pensar nos outros Oscars que não foram, assim, tão democráticos. Então vamos para o nosso primeiro caso desse vídeo. Oscar 2019, melhor filme, Green Book. Quem assistiu Green Book sabe que eu não estou falando de nenhuma maravilha do cinema, nenhuma obra-prima. Nem lembro quem é o diretor desse filme, porque é uma coisa que passa batido, assim. É como se fosse um filme qualquer que você assiste na sessão da tarde, né? Não tem nada que salte os olhos, que você fale, nossa, Green Book, aquele filme memorável. E, assim, isso fica pior quando você olha os candidatos que estavam naquele ano. Porque a gente tinha filmes muito bons, realmente. Os meus preferidos, pessoalmente, eram A Favorita, que é o filme do Yorgos Lanthimos. Inclusive, ganhou de melhor atriz com a Olivia Colman. E tinha lá a Emma Stone, a Rachel Weisz, né? Todos em performances muito fortes. Era um filme com uma direção e um roteiro, assim, muito autorais, né? Uma coisa que realmente tinha a cara do cineasta. Foi um filme que ganhou a melhor atriz e foi só isso. Por outro lado, a gente tinha Infiltrado na Clã, que é um filme muito legal do Spike Lee. Mais um filme ótimo do Spike Lee, que é um diretor que tem uma carreira já muito consolidada. E que não teve a mesma sorte no Oscar, né? Ele chegou a ganhar por esse filme na categoria de roteiro adaptado. Então, assim, mas era basicamente... isso era o mínimo, né? Pelo trabalho que foi, né? Aquele filme Infiltrado na Clã, eu lembro de ter assistido no cinema, assim... A plateia estava em êxtase quando o filme terminou, assim. Era um acontecimento diferente. E aí, além disso, a gente passa pelos outros candidatos, né? A gente tem Roma, que saiu pela Netflix, mas poderia muito bem ter feito sucesso no cinema. Que é de um grande diretor também, né? Que é o Alfonso Cuarón. A gente tem outros candidatos, o Vice, que é de um realizador importante também, que é o Adam McKay. A gente tem o próprio Pantera Negra. Pantera Negra que é um dos filmes mais simbólicos, né? Da Marvel. E chegou a ganhar três Oscars, né? Chegou a ganhar de trilha, chegou a ganhar direção de arte, figurino, enfim. Na categoria de melhor filme, não teve vez, porque os votantes preferiram Green Book, que é um filme, assim, totalmente sem graça. Se você queria ir meio no oba-oba, naquele ano a gente tinha Nasce Uma Estrela, que foi um sucesso absoluto do Bradley Cooper e da Lady Gaga. Se você queria jogar pra galera, teria Nasce Uma Estrela. Teria até mesmo Bohemian Rhapsody. Só que Bohemian Rhapsody, pra mim, é outro absurdo, né? Esse filme ter ganho quatro Oscars, porque é uma obra medíocre, assim. Esse, assim, já é o primeiro caso de uma escolha bem inquestionável, né? Tendo candidatos melhores, eu diria que tirando o Bohemian Rhapsody, todos os outros candidatos são superiores ao Green Book, no ponto de vista de qualidade artística, de tema, de como explorar o tema, como desenvolver as questões, de apuro técnico e estético. Eu diria que todos são superiores ao Green Book. Ele estaria ali entre os últimos. Mas é aquilo, né? Com o esquema de votação do Oscar, o importante é o filme não desagradar muito. Então você pega um filme meio sem sal, meio sem graça, que todo mundo acha ok, esse filme é o que tem mais chance de ganhar o melhor filme. Bom, agora seguindo pro nosso segundo caso desse vídeo, como eu falei antes, a gente tá pulando o Oscar 2020, que foi um caso raro, né? Uma exceção, onde os prêmios foram bem acertados. Então a gente chega no Oscar 2021, que aí a gente já tá em plena pandemia, é o Oscar vencido por Nomadland. E Nomadland é um filme que em outros anos provavelmente não seria nem lembrado, talvez no máximo pegaria uma ou outra indicação, mas como tava naquela safra, né, de pandemia, então a gente não tinha tantos filmes saindo. Naquele ano a gente tinha alguns filmes interessantes, como Minari, como Judas e o Messias Negro, que é um ótimo filme, né? Que inclusive o Daniel Kaluuya ganhou como ator coadivante. A gente teve alguns outros filmes interessantes, né? O caso do filme do Anthony Hopkins, né? O pai, que ele acabou ganhando como melhor ator. Mas não era uma safra, assim, de um nível tão alto quanto em outros anos, né? Como no ano anterior, por exemplo, do Parasita, que a gente tinha outros concorrentes bem acima da média. Mas então Nomadland ganhar melhor filme não foi uma coisa, assim, de se chamar tanta atenção. Agora, a Frances McDormand ganhar melhor atriz pela terceira vez, assim, foi uma coisa meio... Parece que o pessoal vota meio no automático, sabe? É que nem aqueles prêmios da FIFA de bola de ouro. Tipo, ah, tô em dúvida, ah, volta no Messi de novo. E meio que você nem viu o que o cara tá fazendo, mas não, é ele, né? A gente sabe que é ele, então é. E aí a pessoa ganha automaticamente. É que nem a Meryl Streep, que já foi indicada 20 vezes pro Oscar. A gente pode pensar, não, ela é realmente uma atriz espetacular, mas, pô, será que todas essas vezes não tinha nenhuma outra opção? Não tinha ninguém ali que merecia uma chance? Então, nesse caso específico da Frances McDormand, era uma atriz que já tinha vencido dois Oscars e a gente tinha, entre as concorrentes, performances, assim, muito boas, muito acima da média. Então, por exemplo, a Carey Mulligan. Carey Mulligan já foi indicada duas vezes, né? E não ganhou até o momento. Ela pode ser indicada novamente agora, né? Falam que ela tá muito bem no filme Maestro, né? Então, ela pode ter uma terceira indicação. Mas, naquela época, ela tinha feito o filme Bela Vingança, né? Que rendeu a ela o prêmio do Critics' Choice. Então, os críticos escolheram a Carey Mulligan como a melhor. Mas chegou no Oscar, e os votantes do Oscar preferiram a Frances McDormand. Outra que tava bem cotada nesse ano, a Vanessa Kirby. Vanessa Kirby que arrebentou no filme Pieces of a Woman, uma produção da Netflix, em que ela faz um trabalho, assim, não tem nem como explicar. Você assiste meia hora daquele filme, primeiro que já é uma coisa meio perturbadora, né? Porque você acompanha um parto que não deu certo, né? E você acompanha aquilo de um jeito muito realista, muito vivo, né? E ela tá muito viva em cena, você percebe aquelas dores daquela mulher. É uma atuação sem precedentes, assim. Não tem coisa igual. Então, quando você assiste só aquela primeira meia hora do filme, você já pensa, nossa, tá, ela vai ganhar o Oscar, né? Vamos assistir o resto do filme, mas a gente já sabe que ela vai ganhar o Oscar. Agora, ela não teve muita chance, né? Ela chegou a ganhar de melhor atriz no Festival de Veneza, mas parou por aí, né? Não foi que nem em outros anos. Por exemplo, em 2016, a Emma Stone tinha ganho o Festival de Veneza, chegou no Oscar 2017, né? Por La La Land, ela ganhou o melhor atriz. Mas, nesse caso, não foi isso que aconteceu. A Vanessa Kirby ganhou o Veneza, a Carrie Mulligan ganhou o Critics' Choice, mas chegou no Oscar, deu o que o pessoal já tá acostumado, Frances McDormand, pela terceira vez. Bom, então agora indo pro nosso terceiro caso, né? O último desse vídeo. A gente vai ter que fazer outros vídeos pra falar de outros casos, porque tem muitos, né? Mas acho que esse próximo, ele é um bom exemplo de como a votação do Oscar não é simplesmente uma escolha pela qualidade artística dos concorrentes. Só pra gente ter como exemplo, né? Atualmente, eu tô fazendo parte como jurado de um festival. Em geral, é assim, você recebe os filmes e você assiste todos e você vota nas categorias que você é apto a votar. Então, como eu tenho experiência como roteirista e como produtor, eu só voto nas categorias de melhor roteiro e melhor filme. Mas aí eu tenho que assistir todos, né? É uma coisa que é o básico, né? Você vai ver tudo e vai votar. E eu não tenho contato nenhum com esses filmes, então não é que tem alguém de um dos filmes na minha orelha falando Ah, vota no meu filme, vota no meu filme, meu filme é muito bom, não sei o quê, o roteiro foi muito legal de fazer, nossa, o roteiro deu muito trabalho, foi muito difícil, a gente teve um trabalho de sei lá quantos anos, nossa, o roteiro teve muita pesquisa, teve não sei o quê. E no Oscar, a gente tem tudo isso, né? A gente tem casos de votantes, primeiro, que não assistem tudo, e segundo, às vezes até assistem tudo, mas às vezes recebem uma campanha violenta de um dos filmes e acabam sendo influenciados, né? Porque esses filmes, eles promovem sessões para membros da academia. Então, às vezes você é um membro da academia e um dos filmes você viu na sua casa e o outro filme você viu numa sessão com o diretor, com a atriz, né? Então é outra relação. Às vezes você foi numa festa com a produção, então você já vai ter uma tendência a escolher aquele filme. Pô, os caras me convidaram para a sessão, né? Me deram champanhe. Então, no Oscar tem essas coisas, assim, né? Tem os votos que são conquistados na base do poder, né? Porque é o que eu já comentei num outro vídeo lá atrás, que o cinema é a arte do poder e do dinheiro. Então a gente tem que sempre lembrar disso, né? Não é uma coisa de, ah, o filme ganhou porque é melhor. Não. Muitas vezes ganhou porque tem mais dinheiro, porque tem mais poder. É o caso específico do Oscar 2022, de Koda, No Ritmo do Coração. Um filme que é um remake, uma cópia de um filme anterior, chamado Família Bélier, de 2014. Então, assim, primeiro eu vou passar pelos outros indicados numa determinada categoria, para depois chegar no Koda, para a gente ver o abismo que tem entre esses candidatos. Bom, o fato do Koda ter ganho de melhor filme já é um absurdo por si só, né? Visto que naquele ano a gente tinha Duna, tinha The Power of the Dog, tinha Drive My Car. Só que assim, a gente sabe como funciona a votação para melhor filme. Não é aquela coisa absoluta de quem teve mais voto ganha. Não. Tem toda uma questão de proporcionalidade, de, ah, quem ficou em último lugar perde ponto, e depois no final quem desagradou menos é quem ganha. Então, vamos supor, um filme como The Power of the Dog pode ter tido mais votos, absolutamente, só que as pessoas que não colocaram ele em primeiro não necessariamente colocaram ele em segundo ou terceiro. Então, às vezes, se ele ficou entre os últimos, isso vai caindo. Enquanto isso, um filme como Koda não deve ter pego tantos primeiros lugares, só que ele deve ter sido terceiro ou quarto na lista de muita gente, e aí ele foi subindo, foi subindo e ganhou. Então, a votação de melhor filme é assim, não faz muito sentido mesmo. É para pegar filmes que não desagradam, que não são polêmicos, para ficar uma coisa assim, bem monótona, bem safe, né? Eles gostam de jogar numa coisa mais segura. Agora, o que para mim não tem a menor explicação é a vitória de Koda, no Ritmo do Coração, no roteiro adaptado. Porque a categoria de roteiro adaptado, aquele ano, tinha obras, assim, muito acima da média. Então, a gente começa só por The Power of the Dog, que foi, assim, um filme marcante. Uma adaptação de um livro que teve todo um trabalho, um filme que levou anos para ser feito. Tem toda uma originalidade no roteiro, na direção. Um personagem marcante do Benedict Cumberbatch, que poderia ter ganho como melhor ator naquele ano, também não ganhou. Mas é um filme, assim, que está muito acima. Era o favorito de muita gente para melhor filme, inclusive. A gente tinha o Duna, né? Que é uma adaptação, assim, muito difícil, porque é um material extenso, né? Tanto que teve que ser adaptado em duas partes. A gente teve Duna parte 1 e vamos ter ainda Duna parte 2. Mas a adaptação da parte 1 foi muito feliz, né? Nas escolhas deles de roteiro, de onde eles quiseram terminar o filme, né? Do ritmo que eles conseguiram colocar para uma história que é muito complexa, que tem toda uma construção de mundo muito específica. Então, assim, um trabalho minucioso, assim, um trabalho que é para poucos, né? Adaptar Duna. Não é uma coisa que qualquer um faria. E a gente tinha também Drive My Car, que é um filme japonês, assim, excelente. A adaptação de um conto que virou um filme de 3 horas. Então, assim, uma baita de uma adaptação, um trabalho de roteiro, assim, fora da curva, né? Então, só por esses três, a gente já estaria em um nível muito alto. A gente ainda tinha The Lost Daughter, que também é um ótimo filme. Não conheço o material original, mas o filme já é muito bom. Então, ele também já estaria bem acima. E aí a gente chega no vencedor, que, assim, já era um absurdo o fato de ele estar indicado ali. Porque não tem adaptação de fato, né? O Koda, ele é um remake. Ele é uma cópia. É um filme que é uma cópia de um outro filme. Qual trabalho de roteiro adaptado teve ali? Quase nenhum. Porque a gente já tinha um filme muito bom, que é A Família Belier. Um filme de 2014, um filme francês. Ninguém deu importância porque era francês. Agora, é aquilo. A gente tem um filme ótimo francês, em 2014, e ninguém se importa. Aí fazem uma versão igual, igual, em inglês. E aí o filme ganha Oscar. Então, é o caso clássico dos Estados Unidos querendo pegar as coisas pra eles. Tipo, não, quando o filme era francês, ninguém se importa, dane-se. Agora, a gente fez um igualzinho, que é americano, que é estadunidense, agora ele ficou bom. Agora merece tudo, merece o Oscar. Então, assim, um caso clássico de Estados Unidos estragando as coisas, né? Porque eles pegam um filme que era muito bacana, né? E o fato de Koda ter tido toda essa visibilidade, de ter ganho o Oscar, eles não trouxeram visibilidade pro filme anterior. Eles não mencionavam A Família Belier. Eles não tinham esse cuidado de falar, olha, nós temos esse filme aqui, que é um remake de um filme francês, que teve esses realizadores franceses, esses atores franceses, né? Essa equipe francesa que fez o material original. Não, eles fingem que nada aconteceu. Eles cagaram pro filme francês. E aí fingem que é uma grande criação, que é um grande trabalho. E o pior, ainda ganha um roteiro adaptado de um filme que não tem adaptação. Então, é assim, pra mim, esse é o maior caso, assim, de... não faz sentido nenhum do que o Oscar já cometeu, essa atrocidade de dar esse prêmio pro Koda. A gente pode fazer outros vídeos falando de outras coisas bizarras que o Oscar já fez, mas eu acho que esse caso, assim, ele é... ele é muito diferenciado, porque só o fato da indicação já não faz o menor sentido. E ganhar ainda, sei lá, tipo, não dá pra levar muito a sério esse tipo de premiação. Então é isso, gente. Comentem abaixo, né, outras vitórias que vocês acham questionáveis. Se vocês acham que alguma dessas vitórias foi justa, aí eu quero entender o porquê, porque tá difícil de compreender quais eram as motivações. Mas falem de outros anos, né, de outras vitórias polêmicas que a gente pode comentar aqui no canal, tá bom? Valeu! Não esqueçam de curtir, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, comentem. E se você chegou até aqui, considere apoiar o canal fazendo o Pix, que é muito importante pra gente. Tá bom? Valeu!